Tinta-feira complicada para a rapaziada do Atlético Mineiro. Vai levar um tempo para tirar a eliminação precoce no Mundial de Clubes da FIFA da cabeça. A euforia deu lugar à decepção. Nas ruas de Marrakech, torcedores do Atlético que até então faziam a festa, agora tentam digerir o fiasco do time contra o Raja Casablanca. Fica o recado para o time que a decepção foi grande dos torcedores, mas a gente nunca perde a esperança no Atlético. Alguns mudaram os planos. Vão deixar a cidade antes do previsto. Malas prontas para ir embora. Embora amanhã. Pela primeira vez, somente os reservas foram ao treino. O time principal ficou no hotel. Cuca também não apareceu. Entre os jogadores que falaram com os jornalistas, foi difícil encontrar uma resposta. Afinal, o que aconteceu? Onde o Atlético errou? Como amenizar a decepção da torcida? Até mesmo quem nem entrou em campo tentou explicar o que aconteceu lá dentro do estádio. Júnior César, que havia perdido a posição para o garoto Lucas Cândido, manteve a postura da boa vizinhança. É uma equipe. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. E não adianta a gente procurar um ou dois ou três. Claro, que é uma competição muito pesada, que talvez o menino de 20 anos não poderia, mas foi a escola do cu que é isso. Você tem que respeitar a decisão do treinador e respeitar o teu companheiro que está jogando. Já Luan, que entrou no segundo tempo, pediu desculpas ao torcedor. Mais uma vez eu peço desculpas ao torcedor que vieram aqui, fizeram um esforço para estar aqui. E a gente não deu essa felicidade para eles de ir para a final. Era o que todo mundo queria e sonhava. Frustrações. Explicações. Se pelas ruas de Marrakech a festa preta e branca não é mais a mesma, o bom humor ainda pode ser encontrado. Esse casal vai torcer pelo Raja, sem constrangimento e por um motivo bem simples. Aqui o pessoal é só alegria, nós não vemos confusões, eles passam, eles nos aplaudem. E nós com a camisa do galo, nos autocarros, nos ônibus, o pessoal vem e fala joia, alô e tudo. Está muito bacana, está ótimo, estou adorando.